E aí galera, beleza? Capizena área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Ben Arfa, Ben Arfa de TOTS pra vocês. Se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que esse vídeo vai passar de 300 likes? 300 likes é uma boa meta pra esse vídeo, quero ver se vocês conseguem me ajudar a superar. Galera, não se esqueça também de colocar a nossa playlist de DMAs nos seus favoritos, ela tá aí em cima, é só clicar. E se você precisa de coins pra fazer DMAs, pra comprar os seus jogadores, faça trade, e trade é com o Guia do Milhão, meu amigo. Guia do Milhão, o link tá na descrição, é só clicar, comprar, o conteúdo é muito bom, focado, objetivo, sem enrolação, beleza? Gente, olha só, a carta do Ben Arfa, uma carta de meia, que a gente de cara fala assim, nossa, essa carta é muito top. Mas tem um problema, vamos ver, olha só, 5 estrelas de skill moves, uau, sensacional, 4 estrelas de pé fraco, muito bom. 1,78m, boa altura, pro meia, não é um cara alto, não é um cara baixo, tá ali mais ou menos na altura média. Aceleração excelente, velocidade final já nem tanto, mas se você colocar aí um catalisador ou um caçador nele, você vai alcançar a aceleração máxima e 92 de velocidade final, tem um bom chute, tem um bom passe, tem um ótimo drible, e tem 59 de estamina. 59 de estamina, Iei! Não faz isso, gente, quem vai fazer na boa? Quem vai fazer esse DMA com 59 de estamina, só se for pra botar os 70 minutos de jogo como substituto? 70 minutos de jogo como substituto vale a pena, aí a gente vai ter que ver o preço. Mas pra botar desde o início do jogo, pelo amor de Deus, o cara vai morrer no início do primeiro ou segundo tempo, gente. Tem até um bom pulo, cabeçada ruim. Bom, sei lá, vamos dar uma olhada, uma comparação aqui com um jogador mais ou menos do mesmo nível, da mesma liga, do mesmo país, que é o Fekir. O Fekir é uma boa carta de meio campo, de meia também, tem menos uma estrela de skill move, menos uma estrela de pé fraco, menos 5 centímetros, tem work rate melhor, alto no ataque e médio na defesa contra médio no ataque e baixo na defesa do Ben Arfá. Mas meus amigos, meus amigos, a estamina do Ben Arfá, como eu disse, é 59, a estamina do Fekir é 85, ele joga o jogo todo. Ai, ai, ei, ei, ei sempre complicando a nossa vida de bobeira. Bom, gente, vamos dar uma olhada nos desafios, são dois desafios, não é tão caro, vamos dar uma olhada pra ver se vale a pena. Você vai ganhar um Rare Electrum Players Pack, 12 jogadores raros, sendo 6 prata e 6 ouro, e um Mega Pack, 30 cartas ouro, sendo 18 raras. Bom, primeiro desafio, Ligue 1. Um jogador da liga francesa, 84 de overall, 80 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí, por 55 mil coins nos consoles, 75 mil no PC. E o segundo desafio é França. Um jogador francês, um informe, 84 de overall, 80 de entrosamento, o time mais barato do mercado tá aí pra você, por 84 mil coins nos consoles, 100 mil coins no PC. E aí, sai por quanto então? 145 a 150 mil nos consoles, quase 200 mil no PC. Gente, como é que você vai pagar o mesmo preço do Ben Arfa em relação ao Fekir? Você vai comprar o Fekir. O Ben Arfa é melhor em quase tudo, só que o Ben Arfa tem 59 de estamina. Se você não quer ele só pra colocar uns 70, 65 minutos de jogo, 20, 25 do segundo tempo, você vai ter um jogador inútil, porque você não vai botar ele, ele não vai aguentar o jogo quase nada. Então é muito caro pra um jogador inútil. Se você tem coins sobrando, gosta dele por causa dos skill moves, e quer colocar ele só no segundo tempo, no final do segundo tempo, aí beleza. Aí talvez valha a pena pra você. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta. Conheça nosso Instagram, arrobacapzetagames. Nosso Twitter, arrobacapzeta. E o nosso Twitch, barracapzeta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço, até a próxima. Fui!